Évora vai ser Cidade Europeia da Cultura em 2027, um título que para quem integrou a candidatura, para os agentes culturais e para habitantes, é merecido. Évora apresentou de facto uma candidatura muito forte, muito fundada na sua identidade cultural. Bem, agora é aplicar aquilo que propusemos ao júri e que está contido no dossiê de candidatura. Foi com grande emoção que vimos a palavra, o nome de Évora, a sair daquele envelope, porque claro que esse anúncio significa muita coisa para o que nós fazemos aqui, para o que eu faço e para o que os meus colegas, os meus amigos, os meus colegas fazemos pela cultura aqui no Alentejo e então aquela palavra no envelope significou muito e foi assim muito entusiasmante de ver saltámos e tudo. Isto de facto é uma oportunidade única. Digamos, muito poucas cidades têm a possibilidade de poder beneficiar, digamos, de uma situação desta natureza, portanto, de um conjunto de financiamentos e de atenções e de disponibilidade para poder resolver um conjunto de questões, sobretudo questões estruturais, é isso que mais importa, do meu ponto de vista, num projeto desta natureza. Acho que é bom para Évora, é melhor para promover mais ainda o turismo, embora Évora seja uma cidade muito conhecida, é sempre bom. A candidatura envolve todo o Alentejo, o mote é dado pelo vagar, expressão tipicamente alentejana. Ela eleva este conceito de vagar, ela põe esta forma de ser e de estar do Alentejo como o grande princípio que molda toda esta candidatura, mas ela é disruptiva porque ela vai mais longe e ela propõe este vagar para o mundo e para a Europa. Podemos levar a nossa mensagem, esta mensagem do Alentejo, que é uma mensagem de equilíbrio com a natureza, ou se quisermos de reequilíbrio com a natureza, uma mensagem de contenção, quando toda a gente fala e acelerar, é tudo acelerado, não é possível continuar assim, não é o planeta que não aguenta, o planeta aguentar-se-á, o que não aguenta é a espécie humana, este tipo de situação que temos. E, portanto, o que precisamos aqui muito é, digamos, perceber que não é possível continuarmos a produzir e a trabalhar desta maneira. E, portanto, temos que repensar a nossa forma de viver. Esta questão do vagar, há muita gente que nos pergunta, agora como é que vocês traduzem o vagar? Nós não vamos traduzir o vagar, nós vamos continuar a dizer que queremos que as pessoas digam o vagar, tentem aquilo que quiserem, mas digam vagar à maneira que quiserem, porque queremos que este seja algo que fique como uma proposta diferente. O tempo, o espaço e a matéria são as três linhas, ou três faces do vagar, em que assenta o programa artístico e cultural, recheado de projetos que cruzam artistas locais, nacionais e internacionais, dispersos pela região, pelas paisagens, ruas e praças ou espaços culturais, que partem das raízes para promover novos olhares e abrir portas ao mundo. Posso-lhe falar do projeto Cante Songs of Vagar, que é um projeto de escala internacional, que junta estas polifonias do Alentejo e mostra, a partir da relação que elas vão estabelecer com outras polifonias de outros pontos do mundo, que, afinal, tudo aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. As infraestruturas representam um papel importante neste projeto. O Teatro Garcia de Rezende e o Palácio de Dom Manuel foram já requalificados, o renovado Salão Central deverá abrir em fevereiro e, em 2024, a Câmara espera ter um estádio desportivo para acolher também eventos culturais. A outra aposta é a construção de um pavilhão multiusos, mas há mais projetos que vão ficar para lá de 2027. Évora disputava o título de Capital Europeia da Cultura com Ponta Delgada, Aveiro e Braga. O vagar da cidade alentejana ganhou e dispõe agora de um orçamento de 29 milhões de euros. Pegando, em palavras do escritor Miguel Torga, esta pode ser a oportunidade de Évora se erguer, qual flor de luz.